Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje vamos falar sobre a preguiça. Tem um livro do Adelino da Silveira, que tem o título de Momentos com Chico Xavier, que ali em um dos capítulos, de um dos trechos, ele pergunta para o Chico se algum benfeitor espiritual já tinha lhe passado alguma definição sobre a preguiça. Ele diz que o Chico pensa um pouquinho e responde para ele o seguinte, que certa vez Emmanuel disse que nenhuma religião, nenhuma filosofia ou ciência conseguiu até hoje, dizia Chico Xavier, dizer onde termina o cansaço e começa a preguiça. Olha que interessante, onde termina o cansaço e começa a preguiça. Difícil de dar essa definição. Mas ele continua dizendo o seguinte, mas para responder a sua pergunta, o Espírito Jair Presentes, que escreveu certa vez por nosso intermédio, por intermédio de Chico Xavier, é claro, ele diz o seguinte, que a preguiça é uma doença de quem descansa demais. Vou repetir, a preguiça é uma doença de quem descansa demais. Muito interessante, né? Por quê? A preguiça, meus irmãos, é uma coisa séria, não é brincadeira. Porque quando nós nos entregamos a ela, nós deixamos de utilizar nosso tempo para fazer algo útil para nós e para os nossos semelhantes. É isso que acontece com a preguiça. Nós temos a certeza de que quem vive ociosamente não consegue evoluir espiritualmente. Como que vai evoluir se você não consegue colocar seu corpo, usar suas forças para trabalhar? Como é que você vai evoluir se você não coloca a sua inteligência para funcionar? Não dá para evoluir. Nós temos a questão 682 do livro dos Espíritos, que nos esclarece que há necessidade do repouso. Fala sobre a necessidade do repouso. E a gente vê que tem que ter, que é necessário. Para quê? Para renovar as energias do corpo, do corpo físico, que o trabalhador precisa disso para se melhorar. Ele precisa continuar trabalhando, então ele precisa de repouso. No próprio plano espiritual, os espíritos, os trabalhadores lá, têm necessidade de repouso. Eles são obrigados a repousar, é claro. Mas, ao contrário do repouso, a gente analisando a preguiça, é um comportamento que nos toma o controle. A preguiça toma o controle da gente. Ela nos impede de tomar decisões e ficamos entregues ao comodismo e também à autossabotagem. O preguiçoso se autossabota. O preguiçoso não quer tomar decisões. Ele sempre cria desculpas para ele mesmo, dizendo um monte de coisas que a gente está acostumado. É melhor deixar isso para depois. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não sei o que está acontecendo comigo, pois estou sempre cansado. Tudo que eu faço não dá certo. Fazer exercício físico, isso aí é muito entedioso. O preguiçoso, às vezes, ele precisa cuidar da saúde, mas deixa também para depois. Com isso, acaba se tornando um doente e, com certeza, um sedentário. O preguiçoso, ele não tem ambição também, se a gente for prestar bem atenção. Ele não quer evoluir, porque ele não quer ter responsabilidade por nada. Se nós fizermos uma simples análise, nós concluiremos que ele é egoísta, ou seja, só pensa nele mesmo, não está preocupado com mais nada. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, meu pai contava uma história muito interessante do preguiçoso, que ele falava que o preguiçoso, ele pode ser enterrado vivo. E é verdade. Existe até uma anedota que ele contava que um senhor era tão preguiçoso que ele pediu para ser enterrado vivo. E estavam as pessoas levando ele para a sepultura, numa rede, que antigamente enterrava as pessoas numa rede. Chegava lá, jogava a rede e jogava a terra por cima. E ele estava sendo enterrado. E um homem que tinha condições, um fazendeiro, falou, não, mas ele não pode ser enterrado vivo. Por quê? Ah, porque ele é muito preguiçoso. Não, espera aí que eu vou ajudá-lo. Aí chegou lá, perto de ser enterrado, chegou e parou ali, a comitiva que levava ele para ser enterrado. Parou e falou, não, você não precisa ser enterrado. Não, eu tenho muita preguiça. Eu não quero trabalhar, não quero nada. Ele falou, tá bom, então eu faço o seguinte, eu todo mês vou dar uma saca de arroz para você, aí você vai ter com que se alimentar, você não precisa trabalhar. Aí ele perguntou, o arroz é com casca ou sem casca? Aí ele falou, é com casca. Eu vou trazer direto da produção para você. Aí ele virou para as pessoas e falou, toca o enterro. Quer dizer, só serve se colocasse na boca dele e até mastigasse para ele. Era muito interessante, meu pai sempre contava essa anedota para a gente, justamente para ilustrar o que é um preguiçoso. E quando ele falava que se enterrava vivo, dava para a gente entender. E quando as coisas não dão certo para o seu lado, para ele, ele acha que é um injustiçado, é vítima dos desígnios de Deus, que nada dá certo para ele, que Deus o abandonou, preguiçoso é assim. O Espírito São Luís, na revista Espírita de 1858, ele diz o seguinte, a força não foi dada ao homem e a inteligência ao seu espírito para que consuma seus dias na ociosidade, mas para que seja útil aos seus semelhantes. É isso que tem que se fazer. Ele não pode viver à toa. Já o Espírito Meimei, na obra Pai Nosso, psicografada por Chico Xavier também, esclarece que a tentação do repouso é das mais perigosas, como nós falamos no começo, porque depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Jamais ouvidemos que o trabalho é dom divino, que Deus nos confiou para a defesa da nossa alegria e para a conservação da nossa própria saúde. E o nosso mentor, Aurélio Augusto, ele afirma que o trabalho é uma lei de Deus que move o universo e estimula o exercício da inteligência, que é o fator primordial para o desenvolvimento humano. Interessante essa colocação do Aurélio também. E é como afirma o Pai Joaquim para a gente encerrar. Ele diz que o trabalho é vida, estejamos na terra ou em qualquer dimensão espiritual. Portanto, vamos trabalhar, né, meus irmãos? Tudo bem? Se gostaram, dê um like aí na nossa página. Um grande abraço, paz e alegria em todos os corações. Tchau, 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 tchau.